Fala clã, olha o noel chegando, olha o noel chegando clã, bata o nardo, é barbeiro, o noel barbeiro, o noel barbeiro, o noel barbeiro, eu fiz um vídeo esses dias falando sobre essas atualizações que ia ter no Arma, que não teve esse ano, e acabou atualizando hoje, dia 22, a tarde, os mods aí, as roupas aí, boladona, ficar com a clássica, a Arma de Natal aqui no meio, beleza, é isso aí, eu tô fazendo um vídeo aqui curto, só pra explicar que sexta-feira eu postei um vídeo falando que não ia ter essas atualizações, e foi atualizado hoje, hoje, beleza meus amigos, é isso aí